Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Postal 2 aqui no canal. Dessa vez vamos dar uma explorada no mod ED Extra Weapons, um mod bem interessante que traz aqui para o Postal 2 da Steam as armas do excelente Eternal Damnation, aquela conversão total do Postal 2 antigão. Eu chamo de jogo próprio, porque é realmente uma experiência de terror própria que foi criada em cima do Postal 2, é um jogo completo, Eternal Damnation. Fiz um iceberg totalmente original aqui do canal, fiz um vídeo desse iceberg, recomendo que assistam, está na playlist de icebergs aí, jogaço. Vocês podem ver ali no canto direito tem o inventário, tem as letras ED. Eu aperto o Enter e eu vejo os itens que eu vou adquirir, apertando esse primeiro botão de cima para baixo. São as armas do Eternal Damnation, né? Vocês podem ver que são itens bem brutais, itens variados. Peguei os itens. Aí a gente pode ir navegando pelo inventário e checando as armas, né? Olha que interessante, tem itens aqui que eu não sei por que a Running With Scissors não pegou para colocar no Postal 2, né? Da Steam, o Postal 2 Complete, não sei. Mano, essa arma aqui funcionaria tão bem, cara. Na parte dos Headnecks, tá ligado? Funcionaria tão bem. Tem vários itens aqui, ó. Muitos itens tops do Eternal Damnation e... Nossa, essa shotgun aqui é foda. E é isso. E para o vídeo ficar mais da hora, eu coloquei um outro modzinho ainda, tá? O modzinho de efeitos do Eternal Damnation. Vocês vão sacando aí conforme o vídeo for passando, tá? Bom, galera. Contribuam com pelo menos um like. Isso ajuda demais o meu trabalho na plataforma. Tem também os recursos. Seja membro. E valeu demais. Fechou? Bom. Vamos lá, né? Bom, vocês sacaram os efeitos que eu quis dizer, né? Galera, esse Eternal Damnation foi feito pela Resurrection Studios, tá? É um grupo de modders old school aí, muito competente. Eles fizeram o Eternal Damnation e fizeram também o AWP Old School. Aquele é o Iken Paradise, pré-Steam, lá da década retrasada. Aí os caras fizeram... Nossa! Isso é louco. Essa peixeira aqui, mano, lembra muito o Manhunt, né? Nossa, lembra muito o Manhunt isso aqui. Opa, calma aí, dog. Vamos ver. Ah, Katana é de lei, né, cara? Então, pessoal, a Resurrection Studios, mano, sempre foi aí... Muito importante pra comunidade de postal antigamente. O pessoal hoje em dia fala pouco desse grupo aí, mas os caras eram... Tops, tá ligado? E é isso, mano. Mod muito interessante que traz as armas do Eternal Damnation. Tinha um pacote, tinha um pacote antigamente, tá ligado? Que até dá pra conseguir ainda na internet, navegando por aí. O pacote... Opa. O pacote... É Field Pack, né, o nome do pacote. É um pacote físico aí que reúne... É... Bastante conteúdo do Postal 2 original. Vem o Postal 2, né? Vem o Eternal Damnation. Vem aquele A Very Postal Christmas e tal. Que eu até quero fazer um vídeo a respeito aqui no canal ainda. Ó, diferente da AWP, né? Essa Katana aqui a gente não pode tacar. Mas dá pra dar um slice, né? Ó, o cara com medo aqui. Dual? Provavelmente você acha que eu não sou uma pessoa bonita. Essa furadeira aqui, essa aqui é clássica, né? Opa, eu escutei uma... Aqui, tem uma pessoa aqui. Vamos ver. Ó, o champ ainda atrás lá. Nossa. Vamos ver outra. Hummer Smashing Face. Quem aí curte Cannibal Corpse? Aquele death metal old school. Ó, vamos lá. Novamente. É igual eu falo nos meus vídeos, né? Geralmente. Cara, Postal 2 é um jogo originalmente satírico. Não tem por que se chocar. Os gráficos são ultrapassados. Tá? Isso aqui são... Nem faz parte do jogo original. São mods, tá? A história original do Postal é uma... É uma sátira por completo, sacou? Não se choquem com isso aqui. Opa. Vamos ver. Bastão de beisebol. Nossa. Da hora. Da hora. Vamos subir ali. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, vamos ver essa aqui, né? Eternal Damnation. Muitos itens interessantes. O Postal 2 da Steam, ele realmente tem mais armas do que a gente tinha no Postal 2 original. Porém, não tem tantas armas como a gente tinha, né? Quanto a gente tinha lá no... No AWP Old School. No mod Old School, né? Mas tem tanto mod no Workshop. É que é o Workshop da Steam, né? A gente pode separar por pacotes de itens. Pacotes de armas. Acho que se a gente juntar todos os pacotes de armas que tem na Workshop Steam, a gente consegue ter um grande acervo no jogo aqui. Tão bom quanto aquele que a gente via na AWP Old School. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito. Essa arma aqui me lembra o Blood, tá ligado? O Blood de 97. Fiz até um vídeo de Iceberg a respeito também. O original do canal também. Vamos ver. E essa arma aqui. Nossa, esse aqui foi foda, hein? Esse aqui foi foda. Vamos ver... Isso aqui é tipo a tesoura. A gente taca e vai... Ah, porra, a gente consegue tacar várias. A crossbow. E os socos, né? O Eternal Damnation aparentemente não tem itens pesados, né? Armas pesadas, tipo bazooka. Eu sei que a gente começa na porradaria mesmo. Olha só, consegui escapar ainda Acabou a munição dessa, deixa eu ver aqui Opa, apertei o tab aqui sem querer Tem um outro ali ainda, eu já entrei aqui? Já, né? Já E o braço ficou aqui Nossa, sentiu o rastro no chão Esse mod aqui acrescenta muita coisa Dos efeitos Vai sair um documentário do postal, né, cara? Tomara que tenha pelo menos legendas em português Será que os caras vão falar dessa... Eita, que susto... Será que os caras vão falar, mano? Dessa época aqui Dessa época do Eterno Demination Bom, rapaziada, acho que deu pra mostrar bastante coisa pra vocês, né? Bastante coisa desse mod aqui E é isso Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de mods de Postal 2 São literalmente centenas de mods na Workshop Steam Tem muitos mods que valem a pena Instalar, tá ligado? Então é isso, mano Ainda hoje, mais cedo, eu postei um vídeo aí de Gary's Mod Mostrando o mapa de terror Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal Atualmente E saibam que vários vídeos de icebergs estão sendo planejados Os icebergs, obviamente, vão continuar Beleza? Tamo junto, até a próxima E fui E...